Olá, eu sou Murilo, estou aqui com o Luíde e a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, desafios, oportunidades e as suas limitações. Bom, para começar eu queria que você falasse qual é o tema que o artigo aborda. O artigo vai abordar temas sobre inteligência artificial, trazendo reflexões a partir de perspectivas de diversos especialistas e de diferentes profissionais da área. Qual é o principal objetivo? O objetivo principal é responder quais são as oportunidades e desafios da inteligência artificial hoje. Qual a sua justificativa? Bom, o artigo vai trazer diversas perspectivas diferentes em áreas diferentes. Um exemplo é o questionamento da área da ciência com o chat GPT e como lidar com ele. Se questionando se o chat GPT será um bom coator. Já na área da educação, a dúvida é como os alunos, agora que eles têm essa disposição, dessa ferramenta, dessa fonte de conhecimento tão poderosa como essa, como eles vão ser utilizados. E quais são os principais conceitos da fundamentação teórica? Bom, essa fundamentação teórica do artigo, ela se baseia em especialistas de diversas áreas, que são afetadas pelas ferramentas da inteligência artificial. São elas, sistema de informação, ciência da computação, ciência de dados, marketing, gestão, engenharia industrial, informagem, educação, política, hotelaria, turismo e publicação. E qual foi o objeto de estudo do artigo? O objeto de estudo foram as inteligências artificiais dentro de contextos diferentes e específicos de acordo com a sua área. Legal. Quais são os principais resultados obtidos? O artigo ele traz como resultado que as inteligências artificial são de fato algo revolucionário e que traz muita oportunidade. Ele cita que grande oportunidade para a ciência e a inovação, para o turismo, educação, sociedade. E ele está mudando muito a forma de pensar e de trabalhar em diversas áreas, desde a área de tecnologia até a área educacional. Isso tem consequências e traz junto com essas mudanças muitas dúvidas também. Principalmente na parte ética, a originalidade das respostas. Do que as pessoas utilizam para fazer seus trabalhos. Mas ainda é uma área que tem uma margem de evolução e que ainda com certeza a gente vai evoluir muito. E quais são as contribuições do trabalho para a literatura da área? Bom, o artigo ele traz diversas contribuições de diferentes áreas com diversas perspectivas. Então, portanto, essa inteligência artificial mostra que vai ajudar muito a área da ciência, do turismo, educação, como eu havia falado. Mas é mudar dessa maneira de pensar da sociedade como um todo. Portanto, essa ferramenta é muito poderosa para a contribuição dessa não limitação de pensamento. Me diz agora quais são as contribuições finais da pesquisa. Bom, a pesquisa mostra que a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa em diversas áreas. E ela pode ajudar a evoluir muito mais rápido. Porém, isso ele pode acabar trazendo algumas dúvidas relacionadas à ética. Medo dessa evolução muito rápida e muito constante que está acontecendo hoje em dia. Me diz então quais são as limitações dessa pesquisa que eles fizeram. Bom, a pesquisa traz diversos especialistas das áreas de diferentes modalidades para mostrar suas perspectivas que podem ser diferentes também. Portanto, ela não traz uma proposta específica sobre o tema. E quais são as indicações de futuras pesquisas para o leitor? A inteligência artificial na área da ciência e suas implicações. Como podemos replicar esse estudo em outros locais? A gente pode utilizar as informações e as ferramentas de trabalho que as inteligências artificiais geram e nos trazem para aumentarmos a eficiência e a velocidade do trabalho, independente da área de atuação. Quem é o público que está interessado em ler esse artigo? O público interessado são as pessoas que trabalham em áreas que são afetadas pela inteligência artificial. Então, um exemplo, sistema de informação, ciência da computação, ciência de dados, marketing, gestão, engenharia industrial, enfermagem, educação, política, turismo, publicação, entre outras áreas que são diversas por conta da margem de desenvolvimento. Bacana. É isso, então. Muito obrigado. 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 Obrigado.